Sou um Homem-Aranha. Esquisito, né? Vamos lá, estou lá, homem. Pega aí essa brincadeira. Sobre isso, um tapinha de quenga. Como é, amigo? Vamos lá, aquela bicuda que todo mundo gosta, que todo mundo adora. Cara, você abaixou na hora H. Na hora da paixão. Agora ele se quebra comigo. Vê se tu pega aí na boca. Aqui é só raiva, meu lindo. Agora é muñeca, meu. Agora não tem brinquedo. Agora é só agressão. Esse cara é juvenil, é criança ainda. Eu não consegui dar uma pisadinha ainda, velho. E aí, qual vai ser? Vaquejada! Alguém vai se machucar, Megan. Não tenho medo de você, não, amigo. Agora o pisapé, ele não prevê. Pisapé, serve pra esse aqui. Pisa batada do cabronco, meu irmão. Isso aqui foi em cinema, meu irmão. Figura essa aí no meio de um beiço, filho de rapariga. Meu negão! Vamos matar o cara, hein? Minha cabeça. Sou tarzangulano. Zetsuba! Uau! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ah, Zé da manga! Oh, my God!